Música Pode ficar juntinho aí, William Pode ficar juntinho Música Parabéns verdade por você ser tão amado, merecedor da sua homenagem Vocês sabem quem está fazendo esse presente com muito carinho ao Júlio E antes de começar essa homenagem pra você William, acertei a pronúncia, tá certo, William? Eu vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração e é o que eu acredito Às vezes quando as pessoas olham pra essa situação, William Elas olham pra mim, pro carro, pra pessoa que está recebendo a homenagem E pensa assim, meu Deus, que mito Então é assim, que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato E por aí vai Mas uma coisa, você pode ter certeza absoluta Esse tipo de homenagem, você pode ter certeza absoluta Sou alguém muito amado, especial e diferenciado Tenho o privilégio de receber E se você me permite, eu vou até quebrar o protocolo da sua homenagem O homem mais envergonhado da Zona Oeste Mas foi pra você sim, se sentir o homem mais amado do universo Parabéns, por ser tão amado Por ser tão amado, por despertar tanto amor em alguém A ponto dessa pessoa não ter vergonha de demonstrar esse sentimento Esse tipo de homenagem é um privilégio E privilégio de poucas pessoas que conhecem o significado da palavra amor Com tanto loucura Parabéns, verdade, tá bom? Estou muito feliz e muito honrado de estar aqui E... Às vezes, Willian, as pessoas olham pra essa situação E acham que pra você fazer uma loucura de amor Você precisa ter um monte de gente Você precisa fazer uma festa Precisa ter uma galera Que, literalmente, nós não precisamos de nada disso A gente só precisa do que realmente está acontecendo aqui Alguém que saiba fazer Alguém que mereça E alguém que ame muito A gente só precisa disso pra fazer realmente um trabalho legal Parabéns de verdade E eu vou começar essa homenagem pra você Com uma mensagem Receba essa mensagem com muito carinho Porque ela é... Pra você Existem pessoas Que olhamos e logo entendemos Que há algo diferente com elas E isso acontece com você Há no seu olhar Algo que encanta e tranquiliza Para falar a verdade Você mais parece um anjo Você tem uma alegria que contagia Um estado de espírito que inibe qualquer tristeza Mas o que mais me encanta É a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos Que de vez em quando Deus permite a eles Dar um passeio na terra Com esse seu jeito de envolver as pessoas E se preocupar em ajudar a todos E nunca demonstrar nenhuma decepção Com qualquer pessoa ao seu redor Quanto a capacidade de amar E compreender o próximo Você está fazendo aniversário E o seu presente Só pode ser toda a felicidade do mundo Porque anjo Só pode vir aqui Para ser feliz Parabéns Feliz aniversário Para você com muito carinho William E a dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa Ela foi tão especial Eu tenho um recadinho para você Oi lindo Não Você não está sonhando Você realmente ganhou Um momento de cura de amor hoje E você achou que eu nunca ia fazer isso Não é? Pois bem Quem diria hein E hoje Faz exatamente um ano E sete dias Que eu te vi pela primeira vez Após Após ser enrolado por nove meses Finalmente te encontrei Eu amei te ver É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Melhor que o encontro Foi o reencontro E você me mostrou Que algo que começa errado Pode realmente dar certo Um ano Que parece ter durado Muito Mas muito mais Tanto já foi vivido Aprendido Superado E reforçado Porque assim Assim somos nós A contradição que se completa A organização e a baguncinha A planilha de custos E o Enquanto está dando certo Está beleza A preguiça E a disposição O imediatismo E o planejamento Mas que no final Acaba funcionando Eu só tenho a agradecer Por você ter entrado Na minha vida Contigo Eu aprendo E cresço todo dia Com você As situações Se tornam mais leves Os problemas Mais suportáveis E há sempre motivos Para criar boas lembranças E viver Momentos inesquecíveis Eu quero que o nosso relacionamento Se fortaleça cada vez mais E que a nossa parceria Jamais seja extinta Eu amo-te Sobretudo acima de tudo Feliz aniversário Beijo Com amor Do seu amor Para você com muito amor E com muito carinho O tanto que eu gosto Me desmancho Quando encosto em você Júlio Vem cá, meu querido Chega mais Pode ficar aí, Willian Vem cá, brincadeira Não estava combinado, né? Olha para o seu amor E não importa se é um discurso Se são três palavras Fala o que vem do coração Tem até um discursinho aí, né? Então Mais tempo Pois é, né? Cá estou eu Falando no microfone De um carro de loucura de amor Talvez seja exatamente por isso Porque você me deixa louco Em todos os sentidos Fazer sair da minha zona de conforto E me submeter a experiências inesperadas Mas afinal, Willian Cotrim O que eu não faria por você? E não invente de falar em balão Em paraquedas Em bungee jump Em pura orelha Que este seu ano Seja abençoado Que venham mais motivos para sorrir Mais crescimento E amadurecimento E acima de tudo Mais amor Que a nossa cumplicidade Mantenha-se fortalecendo E continuemos dividindo Apartamentos Roupas Cuecas Que tudo continue dando certo Que jamais cansemos De cuidar um do outro De cuidar na vida De falar Não faça Que você continue assim, lindo E a felicidade Bata sempre a nossa porta Amo você demais, trenzinho Feliz aniversário Eu amei te ver Vai lá pra gente Seu amor Vem do outro Eu amei te ver 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 Acho que a melhor coisa da vida É quando a gente tem o privilégio De encontrar alguém que vale a pena Compartilhar nossa vida A nossa história Sem Sem roteios A gente olha pra vocês E vê no olhar de vocês O carinho, o amor A admiração que um tem pelo outro Que vocês Que vocês possam de verdade Espelhar muitas pessoas Muitos casais E todos os tipos de casais Porque o que a gente está fazendo aqui É falando de amor Show preconceito Mas é verdade Porque o que a gente está fazendo aqui Agora É falando E enaltecendo o amor Obrigado por me dar o privilégio De participar de um pedacinho Da sua história E da sua também Não fala o que vem do coração Você conseguiu inverter O jogo Porque quem está te vendo agora Sou eu Que estou falando Que está sem graça E ainda sozinho Eu desejo Um duro Um duro Na hora de acordar Na hora de dormir Eu só tenho a ver Por você Que está comigo E conta sua vida Porque ficou bom Tchau Vai lá, Tachinho Seu amor Lindo Muito bom Meu amigo Lília Essa é pra você Com muito carinho Parabéns Pra você Ter um Querida Não fala o que vem do coração É foundo Você percebe Como muito carinho Que está me Com muito carinho Parabéns por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor e amizade, meu amigo. Música Parabéns de verdade por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família. Amor e amizade. Quero te agradecer, meu amigo, por você me dar o privilégio mais uma vez de me deixar entrar nessa história. Que você tenha um 2017, 2018, 2019, 2020 maravilhoso e que esse amor cresça cada vez mais. E para encerrar essa homenagem, não deixe a caminhão dela. Valeu galera! Parabéns de verdade. 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 Parabéns de verdade.